GTA V foi adiado de novo e isso é só um sinal pra que você possa comprar a sua máquina veneno na Rockets. Link no topo da descrição. Não. Que isso, novinha? Leite! Sujou, sujou. Bem louco. Caralho, você tá é louco, tio. Bom, pois é, pessoal. Esse foi o estado que a internet ficou depois de hoje de manhã a Rockstar anunciar que, mais uma vez, eles vão atrasar GTA V para PC. NÃO! Neste vídeo eu vou dar a minha opinião sobre este assunto, então se você não quiser perder, sente-se confortavelmente nesta cadeira gostosa aí. Quer dizer, se for gostosa, ela tem que ser uma DX Racer, né? Obviamente. E se você quer uma DX Racer igual a minha, você tem que entrar aí na descrição. O link tá aí no topo dos comentários e você pode comprar uma DX Racer lá. Beleza? Bom, então vamos lá falar agora sobre essa bomba da Rockstar. Rockstar parou a internet hoje, essa é a real, quando ela anunciou data para os heists. E os heists vão sair na data que o GTA V para PC ia sair agora em março. Porém, o lançamento do GTA V para PC foi adiado para abril, jovens. Bom, antes de eu falar a minha opinião, e olha, eu vou já adiantar para vocês que eu vou ser o advogado do capeta. Hoje sim, eu vou sim ser a pessoa que vai defender os vilões, os maus caras dessa história. Eu queria só falar que a internet realmente não recebeu essa notícia muito bem. Lá no próprio tópico oficial tem algumas pessoas xingando a Rockstar, falando que vão cancelar a pré-venda, que chega dessa agonia, que não aguentam mais esperar. O Twitter também bombou e a gente levantou algumas discussões, eu, o Tudiero e o Mark Zero. Se você não segue a gente no Twitter, segue lá para que você possa participar dessas discussões também. E o ponto defendido em cima dessas discussões é de que nesse meio tempo, só no tempo que a Rockstar está trabalhando entre o lançamento do GTA V para os consoles da última geração, não para a PS4, né, para a anterior. Até hoje, a Ubisoft já lançou 3 Assassin's Creed e 1 Remaster, e eu não estou zoando, isso não é uma piada. A Ubisoft já lançou só de Assassin's Creed 4, jovens, e a Rockstar ainda não lançou o GTA. Além disso, outro ponto levantado pelo Mark Zero é de que ele acredita que a Rockstar está cagando para os PCs, e de que ele realmente acredita que eles já estão trabalhando em um novo jogo, talvez um Red Dead Redemption 2 ou alguma coisa, tipo um Bunny 2, um bagulho cabuloso. Então, tipo, meio que foda-se a versão para PC, eles provavelmente colocaram 20% da equipe deles ali só para trabalhar nessa adaptação, e é por isso que eles não estão dando conta de acompanhar tudo isso. Independente do motivo, o jovem zeu, na minha modesta opinião, acredito que eles estão fazendo o certo, galera. Se o jogo não está pronto, se o jogo não está bom, eles têm que adiar. Também levando em consideração que a Rockstar é uma empresa que está com crédito na praça, entendeu? Eu, honestamente, não vou meter muito pau na Rockstar, até porque eu confio no trabalho dos caras. Mas, na moral mesmo, eu realmente estou bem preocupado com esse lançamento, porque é o seguinte, depois de toda essa demora, se o GTA V sair simplesmente uma versão remaster do que veio do console, tipo assim, agora roda em 4K e rodar mal ainda, porque normalmente as adaptações ficam bosta, eu vou ficar frustrado pra caralho e vou ser o primeiro a vir aqui xingar. Mas não olhando por esse lado, pessoal, vamos pensar de que talvez esse atraso não seja de tão ruim. Imagina você que esperou aí dois anos praticamente pra pegar o seu GTA V para PC, você pega o jogo e ele está com falhas, ele está com bugs, ele está com crashes, ia ser extremamente frustrante. Então, infelizmente, eu defendo de que é melhor a gente esperar um pouquinho mais pelo jogo, porém ele vir perfeito, ele vir bom, e a gente ter o máximo da experiência possível do que o jogo ser lançado de qualquer jeito, galera. Eu realmente não acredito que valha a pena a gente receber rapidamente o jogo aí nas lojas, porém o jogo estar ruim. Eu quero até dar um exemplo mesmo da própria Ubisoft, o último Assassin's Creed Unity. Se vocês jogaram aí, vocês viram que aí teve problema de finalização, jogo crashando no Playstation 4, problema no Xbox One, muitíssimos problemas no PC. E galera, hoje, se você for jogar hoje o Assassin's Creed Unity, ele está perfeito, porque eles foram lançando patches de correção até o ponto de que o jogo ficou no estado ideal. Só que eles demoraram 3, 4 meses pro jogo sair direito, entendeu? Então muitas pessoas tiveram a experiência prejudicada por causa da pressa e da necessidade de lançar, lança, lança, lança ele, põe aí na platina, vai estar com problema, foda-se, lança ele, entendeu? Então, saber que a Rockstar está se importando com o jogo me conforta um pouco. Eu realmente fico com bastante pena de quem só joga pelo PC, porque realmente foi um atraso muito foda. Eu acho que eles não tiveram consideração por vocês que jogam somente no PC, porém, eu realmente acredito que vai valer a pena. Gente, mano, eu estou gravando GTA 4 agora. O jogo vira, o jogo passa anos, ele não perde a graça, ele tem uma qualidade absurda. Então, realmente, a gente tem que apostar as nossas festinhas na Rockstar. Um bagulho muito real é que o GTA 4, o Max Payne, quando saíram pra PC, saíram terríveis, eram versões bugadíssimas. Então, talvez o Rockstar não esteja querendo colocar o nome que ela criou com o GTA 5 em risco, lançando uma versão problemática. Cara, sem maldade, o GTA já está aí praticamente dois anos bombando e está sempre muito divertido. Eles estão sempre cuidando muito bem do jogo. Então, se tudo der certo, eu acredito que essa versão de PC vai durar, cara, uns cinco anos de tão foda que vai durar. Mas porque a Rockstar já declarou que ela ganha muito dinheiro vendendo crédito in-game, né? Então, vendendo aquele cartãozinho deles lá e tal, Boost, eles estão levantando muito dinheiro. Então, o GTA é um jogo muito lucrativo. Lembrando que ele foi colocado na Steam. O mercado da Steam, ele já é muito aquecido, ele já é muito movimentado. Quando saiu o GTA 5 pra PC, aquele mercado vai ficar maluco. Vai ser uma circulação de moeda muito positiva pra Rockstar. Então, eu honestamente, eu não acredito que a Rockstar vai abandonar ou vai lançar um jogo de qualquer jeito ou está se dedicando pouco ao jogo. Inclusive, no post que eles comentam sobre os rites e sobre o lançamento dessa nova versão do GTA, eles deixam lá bem claro de que o jogo ainda não está 100% polido. Eles não querem lançar o jogo com defeito. Pode ser uma desculpa? Pode ser uma desculpa. Mas talvez não seja uma desculpa. E a gente tem que, pelo menos para a Rockstar, a gente tem que depositar umas fichinhas de confiança. É por isso que eu acho que se você... Eu entendo. Eu juro que eu entendo a frustração. Eu também quero muito jogar GTA 5 no PC. Tanto que o GTA 4, eu jogando aqui, nada mais é do que uma maneira de suprir essa necessidade de colocar mods, de colocar personagens novos e coisas do tipo. E, cara, eu sei da sua frustração. E eu sei que você está muito ansioso por isso. Mas acredita no Chupatife. Eu acho que vai valer a pena, beleza? Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha que tem que acontecer para o jogo realmente valer a pena para esse atraso ser justificado? Deixe aí na descrição. Vocês esperam algo de diferente para o PC? Quer dizer, jetpack no PC, alguma coisa do tipo? Ou vocês só realmente esperam que o jogo venha bem remasterizado para rodar em 4K, para rodar nesse PC foda que você comprou na Rockets, que o link está aí na descrição, só para jogar esse jogo no máximo? Então, quais são as suas expectativas para o GTA 5 para PC? Eu queria pontuar aqui outra coisa também. E eu fico preocupado com o carinho que eles vão dar para as versões de console depois que lançar a versão para o PC, se for um sucesso muito grande, do jeito que eu acredito que está sendo. Então, eu vou levantar esse ponto de interrogação aí, essa pergunta. Então, primeiro... Aliás, já vou fazer outra pergunta. Eu quero perguntar para vocês também o que vocês acham que vai acontecer com as versões de console. Vai ficar abandonada? Que nem a Playstation 3 e a Xbox 360 ficaram depois da versão para as novas consoles? Deixe a sua opinião aí nos campos de comentários. Isso é muito importante para mim. E é o seguinte. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito, se inscrever no canal para muito mais conteúdo. E eu já vou responder aqui uma pergunta que eu sei que vocês vão fazer nos comentários, que é o porquê desta toca aqui, velho. E é o seguinte. O cabelo está muito feio, muito feio. E eu não vou passar gel, porque eu acabei de tomar banho. E aí é isso aí. É isso aí, vai ser a toca. É isso aí. Mas Patife, você não está derretendo, Patife? Não estou. O ar-condicionado está no talo aqui, moleque. Está até com frio. Vocês não estão vendo ali, mas meus pezinhos estão até cruzadinhos assim, de frio. Então está tranquilo. Depois de terminar o vídeo, eu tiro a toca, vou almoçar. E aí não ponho mais também. Mas enfim, é só para já tirar essa dúvida. Beleza, jovens? É isso aí. Muito obrigado por ter me assistido bem nesse vídeo. Um abraço do Patife e até a próxima. E vá. Valeu.